Então, amanhã, Bruno, a gente tem algumas licitações já tratando de obras. Às 10 horas da manhã, então, a gente vai ter a primeira licitação do dia, que é a concorrência para a construção da cozinha comunitária. E depois, às 13, às 14 e às 15 horas, nós temos as licitações que envolvem a UPA. Às 13 horas envolve a questão da energia elétrica, às 14 horas a questão do filtro anaeróbico e da fósseis filtro, e às 15 horas a respeito das unidades de internação. Então, são quatro licitações que envolvem obras que vão acontecer amanhã aqui na Secretaria de Finanças com a comissão de licitação. A gente não tem como agora dizer quantos vão participar da licitação, porque todo o edital, com os anexos, com os projetos e com o memorial descritivo, ele está no site da Prefeitura, e que, aliás, eu aproveito até para convidar a quem tiver interesse nessas ou outras licitações, que possa participar, que possa entrar, acessar o site da Prefeitura em consulta de licitações. É um linkzinho que está no canto direito da página, e que analisem o edital, as empresas que são da cidade, da região, que analisem o edital e que façam um estudo pormenorizado e que venham participar das licitações, porque, a bem da concorrência e do princípio do bom uso do dinheiro público, quanto mais licitantes, quanto mais concorrentes nós tivermos nesses processos, melhor para a Prefeitura, melhor para a comunidade, porque aí a gente vai ter melhores ofertas e, ao mesmo tempo, melhores serviços ou produtos adquiridos pela comunidade. O critério para a empresa vencedora, quais seriam os valores mais baixos? Na verdade, nós temos um projeto arquitetônico. A empresa tem que desenvolver o projeto que está estabelecido. Por exemplo, vou pegar o processo da reforma ou da construção da cozinha comunitária. Nós temos valores estabelecidos como parâmetros, recursos advindos de projetos federais, 300 mil, por exemplo, do Fundo da Segurança Alimentar, e mais 39 mil, que é a contrapartida do município, que tem que ser... Então, esse é o nosso limite e aí nós precisamos, com base nisso, no próprio processo, existe uma planilha orçamentária onde descreve, item a item, quanto vai ter de movimentação de terra, por exemplo, quantos metros cúbicos de terra vão ser movimentados, qual é a sapata, qual é a alvenaria a ser utilizada, os pisos, os revestimentos. Há um cronograma físico financeiro para dizer, olha, o mês 1, a partir da ordem de serviço, o que tem que ser feito, no mês 2, até o final da obra, a entrega, a entrega, existe memorial descritivo, existe descrição dos equipamentos e materiais permanentes, existe a planta, o projeto de cada item da cozinha, por exemplo, estou abrindo aqui o projeto de gás liquefeito, aqui o projeto elétrico, quer dizer, a pessoa interessada entra, acessa o site da prefeitura, baixa o edital, claro que lá não vai estar todos esses mapas, mas ela pode se dirigir aqui à secretaria e vai ter acesso franqueado, sem problema algum, de todos esses processos, justamente para que tenha conhecimento do exato o que tem que ser construído, para que depois ela possa ver se tem condições ou não de participar desta licitação. O que nós realmente gostaríamos é que o máximo de pessoas possa participar desse processo. Por exemplo, esse processo foi lançado com a concorrência de 17 de 2013, tem o edital dizendo que a gente recebe as propostas no dia de amanhã, e o regime de execução dos serviços tem que ser execução indireta e empreitada total, ou seja, a empresa que vier ganhar a licitação, ela tem que fazer todo o projeto. Um dos critérios para a empresa não buscar essa licitação seria o crédito da prefeitura. Passado um ano de administração, como a Secretaria de Finanças se encontra hoje? Muito bem, isso é extremamente importante, Bruno, porque, como eu falei, nós estamos buscando o maior número de concorrentes. Isso é salutar para o processo, é salutar para as finanças municipais, e quero deixar muito claro, todos os gastos de 2013 e 2014 estão em dias. Todos os investimentos propostos pela administração foram pagos dentro dos prazos. Então, esse é um problema, o crédito, ou seja, a prefeitura tinha seu crédito abalado, tanto é verdade que a gente teve vários protestos, despesas até cortes de energia elétrica, e isso acabou abalando o nosso crédito e acabou, de certo modo, inibindo certos participantes. O que a gente está pedindo agora e se comprometendo é que as pessoas que quiserem venham, e vou dar só um detalhe, por exemplo, esse da cozinha comunitária que eu peguei como exemplo, que a concorrência é de menor preço. É de menor preço a concorrência, mas eu estava falando que tem 300 mil de projeto federal e 39.130,43 de recursos próprios. Bem, esses dois valores estão reservados no nosso orçamento exclusivamente para isso. Portanto, vai vir a licitação, o menor preço vai ganhar. Se a gente gastar menos do que isso, ótimo para a prefeitura, mas nós já reservamos esses dois recursos, esses 339.130,43 para o vencedor. Portanto, isso é uma garantia que a gente está dando, que é o processo correto, que o vencedor da licitação, se executar, vai ter que, claro, aí é uma outra questão, é executar o serviço de acordo com o projeto. Nós temos fiscais que vão acompanhar a obra, nós temos fiscais que vão acompanhar o tipo de material a ser colocado na obra, ou seja, tem que ser tudo de acordo com o memorado descritivo. Por isso, essa gama de informações que envolve um processo. É justamente para que a pessoa venha participar, e a gente quer que venha, mas que saiba exatamente como e o que tem que ser construído, para que depois, durante a execução da obra, o pagamento vai ser feito em partes, por medição da obra. e essa medição, digamos, no primeiro mês foi feita a escavação e as fundações. O fiscal da obra, normalmente um engenheiro ou um arquiteto da prefeitura, vai em loco, vistoria, mede esses valores e avisa a Secretaria de Finanças, dizendo, olha, dá para pagar 10% do valor do contrato pelo primeiro mês executado. Claro que a empresa tem condições e deve acompanhar, nesse momento, o fiscal da obra, para que avalize, junto com ele, o tamanho da obra realizada. A partir daí, o fiscal da obra assina a nota fiscal deste fornecedor e nós aqui vamos cumprir, baixando daquele saldo reservado aqui na Secretaria. Se falando da cozinha comunitária, então, já há previsão do início dessas obras? A partir da licitação, nós temos, tudo isso é prazo legal, né, Bruno? A gente tem que dar o prazo para recurso, digamos, vai ser definido o vencedor e os participantes podem questionar, indicar pontos que eles não concordam e nós temos que fazer a análise. A partir que for feita essa análise, definido, ou a nossa assessoria jurídica declara como vencedor a determinada empresa, aí sim, a partir daí, nós podemos dar início à obra. A gente faz um termo, chamado termo de início da obra, e aí a empresa tem que cumprir o cronograma que está pré-estabelecido no processo licitatório.